Rapaziada, é o seguinte, esse vídeo aqui, o tema ele é mais sério, tá? Houve um assalto na loja Game Tech Zone aqui em São Paulo, uma das maiores lojas de videogame aqui de São Paulo, tá? E o Alex, né, dono da loja, ele pediu pro tiozão, né, passar uma mensagem pra galera, o tiozão mandou aqui o WhatsApp pra mim, eu já compartilhei nos grupos, e é de extrema importância que você compartilhe esse vídeo pra que mais pessoas fiquem em alerta, tá? O caso é grave, tá? Ainda não temos mais informações sobre isso, então eu vou deixar pra vocês as informações que a gente já tem agora, e após a mensagem do tiozão eu volto aqui pra falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom dia pessoal, aqui é o Elton tiozão, da casa do videogame, prestem atenção nesse áudio, você que é lojista tá recebendo esse áudio, eu tô encaminhando pra todos os contatos que eu tenho de game no meu WhatsApp, vou pedir pra você compartilhar o máximo possível. Nesse domingo, nós tivemos aí a Game Tech Zone, uma grande assistência aqui de São Paulo, uma loja bem conhecida, ela sofreu um assalto. O Alex, que é o proprietário, me ligou pedindo pra repassar isso, foi roubado todos os videogames que tinha na loja, todos os computadores, todos os televisores, todos os portáteis e os jogos. Ficou pouquíssima coisa na loja, que provavelmente não devia caber na onde os caras levaram. Tá sendo investigado o alarme, tá abrindo sindicância, polícia e tudo mais, pra checar e ter mais informações. Com certeza, se tiver imagem, vai ser divulgado amplamente, inclusive, provavelmente, em jornais e televisão que ele tem contato. Se você puder, você lojista, você comerciante de videogame, passe para os demais, eu não tenho contato de todo mundo que negocia videogame, mas passe para a maior quantidade de pessoas possíveis, porque a gente precisa se proteger, porque amanhã ou depois você pode estar comprando um produto que é de origem de furto. Então, é uma forma da gente, pelo menos, tentar se proteger e tentar simplesmente pensar no amanhã. Amanhã pode ser a sua loja, amanhã pode ser você, amanhã pode ser um problema maior. Então, tomem cuidado. Todos os videogames têm selo da Game Tech Zone. Por favor, não é hora de você pensar se você gosta ou não do proprietário, se você gosta ou não da loja. O assunto é sério e a gente tem que dar uma parada com o roubo no Brasil. A gente precisa se defender, então faça a sua parte, beleza? Passe, porque o prejuízo é sério. E quem tem o Alex nos contatos, mandar ali uma condolência, um salve para o cara ali vai ajudar bastante, porque é um momento muito difícil. Não consigo nem me imaginar na mesma situação que ele. Então, tomem muito cuidado e fiquem de olhos abertos, beleza? Obrigado. Valeu, galera. Eu só queria completar as palavras do tiozão, tá? A comunidade gamer é uma comunidade muito unida e eu quero fazer até um apelo aqui para os meus amigos youtubers aqui, donos de outros canais grandes aqui, canais grandes, canais pequenos, inscritos do canal. Peço para que vocês se manifestem para os outros youtubers comentarem sobre esse assunto, desse assalto, que infelizmente pessoas ruins existem em todos os lugares, né? Mas a cena retro gamer, a cena do videogame, ela é bem unida. Então, todo mundo conhece vários vendedores, vários lojistas, vários youtubers, várias pessoas que gostam de videogame. E esses jogos, esses consoles, computadores, tudo que foi roubado na Game Tech Zone, né? Com certeza vai voltar para o mercado do videogame. Isso aí vai ser vendido novamente. E a gente faz esse apelo para que as pessoas fiquem de olho, né? E denunciem, porque é muito triste o que está acontecendo aí com o Alex aí. Eu queria deixar meus sentimentos aí. Força aí, Alex. Tamo junto aí. Do que precisar aí, a gente está aqui para ajudar. O canal do colecionador não é só zoeira, só bagunça. A gente também precisa falar sério, né? De coisas que estão acontecendo. Pode acontecer comigo depois, pode acontecer com você. Não é porque você tem uma coleção pequena que essa coleção também não pode ser roubada. Sim, pode ser roubada e pode ser roubada por alguém aí que está na cena do videogame. E logo mais esses índices, eles vão voltar para o mercado. Então, a gente tem que ficar muito atento de olho para saber se esses índices não são os da Game Tech Zone que foram roubados, né? Então, se você souber de alguma coisa, denuncie. E, mais uma vez, eu queria deixar aqui meus sentimentos aqui para o Alex aí. É uma perca muito grande, né? Mas, se Deus quiser, ele vai conseguir retornar aí. Vai conseguir se erguer novamente. Inclusive, tem o prejuízo das pessoas que compraram, não. Das pessoas que deixaram os seus videogames para fazer manutenção na Game Tech Zone. E esses videogames também foram roubados, né? Essas pessoas aí também peçam até um pouco de compreensão, né? Acho que o tombo foi muito grande, o cara vai precisar se erguer de novo, né? Você imagina, o cara deixou um videogame quebrado lá para arrumar e o dono da loja agora vai ter que dar um funcionando para ele. Então, é um prejuízo muito grande aí que aconteceu. E eu peço para você, inscrito desse canal, dá essa força. Compartilhe esse vídeo ou compartilhe os áudios ou compartilhe a nota que a casa do videogame deixou. Assim que tiverem imagens aqui, o canal do colecionador vai estar trazendo mais notícias sobre esse caso aqui. E é isso, tá, gente?